Boa tarde, bem-vindos aí a nossa começo da tarde de debates aqui na Flip, na primeira mesa de duas que constituem um núcleo central nessa programação da Flip 2014, que são as mesas dedicadas aos índios, à Amazônia e ao que a gente está fazendo com o país e com o planeta. Temos aqui dois grandes representantes da luta indígena no Brasil e no mundo, uma grande artista suíça de nascimento, mas totalmente brasileira, totalmente índia, que é a Cláudia Andujá e o Davi Kopenawa. Então, eu gostaria de convidá-los a vir ao palco, por favor. Obrigado. Muito bem, essa mesa está sendo transmitida pela internet, como todas as demais, e o público pode participar dela a partir dos papeizinhos aí distribuídos, fazendo as perguntas. Antes de passar a palavra a Eliane Brum, que está hospedada aqui na nossa tenda, fazendo já a sua segunda participação de três, eu gostaria de dar uma palavra sobre o material que a Cláudia vai mostrar. Todos sabem que ela é uma fotógrafa excepcional. E não temos na tenda condições de oferecer uma apreciação do trabalho dela na sua inteireza. É uma artista exigente, o trabalho dela, para ser apreciado devidamente, tem que estar em uma bela reprodução, como as que ela está acostumada a trabalhar, e nos livros dela, que também tem uma qualidade de impressão superior à que a gente pode oferecer aqui. Então, eu peço desculpas à Cláudia por essa insuficiência técnica e compreensão de vocês, e peço que procurem conhecer o trabalho dela devidamente, como ele for, certo? Muito obrigado, Eliane. A palavra é sua. Boa tarde. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui mediando o Davi Copenau e a Cláudia Andujara. Vou fazer uma pequena introdução de alguns minutinhos e a gente já passa a palavra para eles. No final da Segunda Guerra, em 1944, na Hungria, Cláudia Andujara tinha 13 anos. Seu pai, seus parentes paternos, seus amigos de escola, seu primeiro amor, foram marcados com a estrela de Davi, a estrela amarela costurada na roupa, antes de serem deportados e assassinados pelos nazistas nos campos. Quase 40 anos depois, em 1980, já vivendo no Brasil, Cláudia tentou salvar os Yanomami, fazendo fotografias de cada um deles. Para identificá-los, foram penduradas placas com números em cada um. O objetivo era identificá-los para que fosse possível organizar o trabalho na saúde, vaciná-los e coletar dados para a demarcação do território. Mas, para Cláudia, essa era uma imagem dolorosa, ambígua, a marca como lembrança de um outro trauma, o holocausto. Marcados, que também é o título dessa mesa, é o nome do livro em que Cláudia mostra essas imagens. Desde os anos 70, a ditadura militar abria estradas, Amazônia fora, também em território Yanomami, onde, junto com a ocupação, chegou o garimpo. Aldeias inteiras de Yanomami foram exterminadas, a bala e por doenças trazidas pelos brancos. Naquele momento, a ditadura impunha a ferro, fogo e sangue o seu projeto de ocupação da Amazônia, que era então considerada terra sem homens para homens sem terra, já que os povos indígenas não eram considerados gente pelos militares e por vastos setores da sociedade civil que os apoiavam, uma visão que, ainda hoje, infelizmente, não mudou muito. Essa mulher que está conosco hoje é uma das grandes fotógrafas do mundo, com exposições nos museus e galerias mais renomadas da Europa e Estados Unidos. Essa mulher é também um dos melhores seres humanos do mundo. Seu trabalho de registro persistente do extermínio Yanomami, cujo martírio era pela primeira vez denunciado em fóruns internacionais, foi crucial, determinante, para o reconhecimento da terra indígena Yanomami, homologada em 1992, uma luta que Cláudia travou durante mais de 20 anos. Cláudia Andujar consumou uma enormidade. Ela inverteu a marca, ajudou e ajuda a devolver ao Yanomami a condição de marcados para viver. Ainda que o marcado para viver seja sempre, ainda mais no caso do Yanomami, um marcado para morrer. E marcado para morrer está nesse momento Davi Copenau e Yanomami. Os pais de Davi morreram por doenças trazidas pelos brancos quando ele era ainda menino. Ele aprendeu português lendo a Bíblia imposta por missionários americanos das novas tribos do Brasil. E depois no hospital, onde ele ficou um ano se tratando de tuberculose contraída também dos brancos. Seus sonhos eram frequentados por espíritos, o que indicava que ele era um xamã. Davi tornou-se um xamã e também a grande liderança dos Yanomami, respeitado no mundo inteiro, vencedor de vários prêmios internacionais por sua luta. Infelizmente, como é comum no Brasil, mais ouvido lá fora do que aqui. E nos anos 80, com a corrida do ouro estimulada por políticos como Romero Jucá, os Yanomami foram massacrados. Nessa época, havia cinco garimpeiros para cada Yanomami. Estima-se que desapareceram 1.500 índios de uma população de 12 mil índios no Brasil em apenas três anos. Só no final de maio desse ano foram retirados os últimos dois fazendeiros da terra indígena Yanomami. Mas o Yanomami continua ameaçado de várias maneiras, especialmente por projetos em Brasília, que pleiteiam a mineração da terra indígena e a revisão das demarcações. Nesse momento, por sua luta, Davi Copenaua está ameaçado de morte. Chegaram avisos de que ele não alcançará vivo o final desse ano. Para estar conosco hoje, esse homem fez uma longa travessia, concreta e simbólica, da floresta amazônica até Paraty. Davi Copenaua se salvará se juntarmos a nossa voz a dele. É preciso que aqui nesse espaço tenhamos a ousadia de nos abrirmos para um outro tempo, para uma compreensão de um ser estar num mundo diverso, apresentados pelo olhar e pelas palavras de duas pessoas que já conquistaram sua dimensão de lenda. Davi escreveu um livro com o antropólogo francês Bruce Albert, 800 páginas contando a sua trajetória. Esse livro já foi lançado na Europa e nos Estados Unidos e vai ser lançado no Brasil pela Companhia das Letras em 2015. O título do livro é A Queda do Céu. E eu vou pedir agora ao Davi que descreva brevemente o mito da queda do céu para nós. A língua é o primeiro mundo que a gente habita. E Davi vai nos contar primeiro em Anomami, para que a gente possa palpar o seu mundo com os nossos ouvidos. Em seguida, ele vai fazer ele mesmo a gentileza de traduzir para o português. Com a palavra, Davi Copenaua. Nos conta, então, a queda do céu da vinha Anomami. Tá, pode falar. Pra te contar pra gente a queda do céu em Anomami. Oi. Bem, na baba, Doutor. Beleu amak yomak taki. Kau-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au. E ai-li-plai-mi-ma-ki. Kau-au-au-au-au-au-au. Obrigado. 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 Eu gosto de defender, eu gosto de falar, que eu gosto de escolher uma palavra, chama-se defender. Essa palavra é muito para nós, muito bom para nós, porque nós somos a terra planeta, nós Yanomami, que usa essa terra. Então, eu sou um pajé, o pajé Yanomami, que as lideranças mais, lideranças da aldeia, os pajés grandes, me ensinaram, ensinou para mim, faço reconhecimento para mim, para contar para vocês, contar para o meu povo também, os indígenas. E eu sou também o presidente da Rutucara Associação Yanomami, que nós criamos, no ano 2004, nós criamos associação para ter, associação para ter, para defender a nosso direito. Então, eu sou, é assim que eu me trabalho, essa é a minha luta, a minha luta que começou cedo. Eu era mais ou menos 15, 16 anos, e eu comecei a defender meu povo Yanomami, para não deixar morrer tudo. Porque a doença tonal indígena, que leva a doença com caripeiro, com fazedeiro, e há também o exército que vai andar na nossa floresta. E é assim que eu queria contar para vocês. E, Davido, podia contar para a gente a queda do céu? O que é a queda do céu? Bom, eu vou contar assim, eu vou finalizar. Então, todo mundo sabe, quando o pessoal quer falar, ele sabe o que vai dizer, tá? Então, eu vou contar a queda do céu. Queda do céu. Rotomossi Kelayoma. Antigamente, mais 500 anos passado, mais 500 anos passado, o céu, o português fala o céu. Nós, indígenas Yanomami, fala Rotomossi, Rotokala, que está em cima da gente. O perigoso, o perigo está em cima do nosso povo, do nosso povo do planeta. Então, o que é a queda do céu? Matou o povo. Caiu o céu, mataram o primeiro povo que viveu nessa terra. Nós somos outra geração. Primeira geração, primeiro povo da terra, o céu matou eles. Então, Omam, o nosso criador, se chama Omam. Omam é nosso rei. De nosso indígena, chamamos nosso Omam do rei, que deixou nós viver aqui nessa terra. Então, aquele do céu, que vocês estão curiosidade, conhecer, ler, essa é muito importante. A nossa, a minha, o meu povo Yanomami, são pensamentos diferentes, muito diferentes. Pensamento não índio, pensamento diferente na cidade. Então, eu encontrei, meu amigo, se chama Bruce Aberte. Ele é antropólogo francês. Ele ficou muito tempo na terra Yanomami, na... O Akataú. Não me saiu um Katrimani. Então, aí eu conheci ele, quando eu era pequeno, eu conheci ele. Ele aprendeu a nossa língua Yanomami. Ele também, ele foi coletar o nosso conhecimento do povo indígena Yanomami. Então, nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, ensinaram ele. Ensinaram o conhecimento do povo Yanomami, como surgiu a terra, como surgiu o céu, lua, o sol, estrela, o rio, chuva, as montanhas. Tudo que está, tudo que está, tudo que existe na terra, planeta. Então, nós ensinamos para ele. Antropólogo, ele sai na cidade, vai nas comunidades, para procurar a sabedoria dos índios. O sabedoria... O sabedoria da nossa terra está na aldeia. O sabedoria da terra, do Brasil, está na aldeia, comunidade. Então, antropólogo vai lá, chega nas comunidades, perguntando, gravando, escrevendo. É assim que o antropólogo Bruce fizeram. Então, eu aprendi assim, com o livro dele, ele visse o livro dele, mas eles usaram o nosso conhecimento. Então, eu reclamei com ele, olha, senhor, você está assim, pegando o nosso conhecimento. Então, me dá de volta para mim. Você vai me dar de volta para mim, que eu vou, que sou Yanomami, que quero fazer, quero fazer um livro Yanomami. E é assim que nós conversamos. Aí, nós gravamos com o gravador. Aí, ele gravou, escreveu. Aí, ele... Nós conversamos, assim, entre nós dois. Quase brigando. Porque é o nosso conhecimento, que foi... Que quero levar e roubar. Tipo roubado, né? Então, o que que é? Devolver conhecimento. E eu vou escrever, junto com o Bruce. Então, ele traduziu tudo a nossa língua em Yanomami. Traduziu Xabiri. Xabiri é... Xabiri é um espírito da montanha. Xabiri é espírito da terra. Do rio, do mar, do carapé. Todas as florestas, as montanhas, ou serras, estão altas, ali que o espírito Xabiri mora. Xabiri mora a tronco do céu. O tronco da terra que o Xabiri vem muito longe. E é assim que eu pensei, escrever, contando, eu próprio mesmo contando para vocês. Para vocês lerem e sentirem e reconhecerem o nosso conhecimento por Yanomami. Então, é por isso que você está aqui, curiosidade, ouvir a minha palavra que está no... Está escrito no papel. E outro já... O francês já está lendo. O povo francês já está lendo. E a... Outro... Os americanos... Os americanos já compraram. Já comprou esse livro, agora já traduziu. Traduziram. Já traduziram. Já traduziram, já está pronto. E esse livro já está andando. Essa que eu queria fazer. Isso que eu queria saber. Eu queria mostrar a minha sabedoria do meu povo Yanomami. Para você, não índio, não pensar. A gente não sabe de nada. A gente não sabe pensar. A gente não sabe falar. A gente não sabe contar histórico. Para você não falar isso. Nós sabemos também. Porque o povo Yanomami são cheios... Eles são ricos... Eles são ricos... Históricos. Muito ricos de históricos. Não é ricos de dinheiro, não. Não é ricos de dinheiro, de avião, carro. Não é isso. É ricos de dinheiro, conhecimento, a nossa... A nossa... A nossa... A floresta amazônica. A Cláudia Andujar vai nos apresentar agora um trabalho inédito com as suas fotos. Que também tem por título Desabamento do Céu. Então, acho que Cláudia, você podia falar um pouquinho sobre esse trabalho que a gente vai assistir agora. Um pouquinho, né? A questão do xamanismo, né? Que tanto te encanta e que tem a... E está nesse trabalho, né? Bom, está ouvindo assim? Está bom. Então. Bom, primeiro gostaria de agradecer a Flip por ter me convidado aqui. De vocês, de terem vindo para conhecer um pouco mais sobre os Yanomami, os indios Yanomami. Então, eu também li o livro A Queda do Céu, em francês, La Chute du Ciel. Primeiro, e depois a tradução em inglês, que saiu faz uns quatro meses atrás, nos Estados Unidos. Também acho que hoje se encontra através da Amazon.com bastante facilmente, não? E a gente estava esperando que até agora, para essa ocasião aqui da Flip, teria a tradução em português. Mas a coisa não aconteceu, a tradução é um pouco complicada. Acontece que foi deixada, então, a publicação para o ano que vem. Como eu conheço também bastante o pensamento Yanomami, a questão do pensamento deles, Eu estou muito ligado a isso, não? Culturalmente também, não é? Vou explicar depois um pouco melhor porque... Mas, sabendo o que vai acontecer aqui, quer dizer, o Davi apresentando o livro, Eu pensei em ficar um pouco no mesmo tema. Eu sou, em lugar de palavras, eu usaria meu trabalho de muitos anos de fotografia, a experiência de ter vivido entre os Yanomami. Quis ligar também na questão do xamanismo a essa história. Então, na verdade, faz talvez um mês atrás que me ocorreu não simplesmente trazer aqui, mostrar fotografias, Mas de construir com isso uma história que também fala da queda do céu. Eu chamo esse trabalho meu de... Como que é? O trabalho, o nome do trabalho. O desabamento do céu. O desabamento do céu. É o desabamento do céu, tá? É porque tem essa mitologia Yanomami, essa crença, que fala que o ser humano tem que respeitar a vida. E, por vida, quero dizer, tudo. Vida é o ser humano, os animais, a vegetação, o sol, tudo. Tudo o que cria o mundo faz parte dessa vida. É uma coisa que sempre depende da outra. Não é que um vai dominar o outro. Tem que funcionar num tipo de harmonia para manter a terra funcionando. A nossa terra. Então, eu me baseei no meu trabalho de fotografia de muitos anos. Eu comecei a fotografar os Yanomami em 1971. Eu vivi lá muitos anos também, desde 71 até quase o ano 2000. Eu passei o ano inteiro lá com os Yanomami. Nesses conhecimentos que eu fiz, eu coloquei isso, então, num vídeo que a gente vai projetar. É um vídeo curto, são 17 minutos, mas que falam justamente da importância de respeitar a vida. A vida de tudo. E, se isso não acontecer, se certos seres humanos, certos países querem sempre dominar um ou outro, Então, vai acontecer o que é a história que os Yanomami contam. É que o mundo vai acabar. Que o céu, aquela terra em cima da terra, da nossa terra em que nós vivemos, vai cair. E, com isso, vai acabar tudo. Vocês, os Yanomami, sei lá, os japoneses, os africanos, enfim, tudo. E os animais todos, enfim, vai ser o fim do mundo. E muitos desses seres vão desaparecer no submundo, que é o lugar, dentro da mitologia Yanomami, não? Tem um submundo onde tem os maus espíritos. E, com isso, é lá que vai acabar o nosso mundo. Então, eu tenho vários livros já publicados sobre a questão Yanomami, a mitologia também, enfim. Tem um conjunto de fotos que, por exemplo, eu chamo sonho. E sonho é o que acontece, eu acho, não? É o que acontece quando o xamã toma Yakuana, que é um tipo de alucinógeno, não? Então, através do qual ele fica viajando, ele fica como uma alma, um espírito. E mantém o contato com os espíritos da natureza. Então, é isso que eu quis colocar nesse vídeo. Nós vamos ter uma série de fotografias, justamente, do ser humano, dos espíritos. Como que esse ser humano que tomou a Yakuana se sente? Quais são as visões dele? O que que, através dessas visões, ele pede aos espíritos de fazer, por exemplo, curar os doentes? Se tem uma época muito seca para trazer a chuva, se tem chuva demais para parar de chover e permitir a natureza de crescer, para ter os alimentos também para poder sobreviver. O vídeo é isso. Da minha fotografia, muitas vezes, eu tenho um método em que eu faço sobreposições de imagens. Essas sobreposições realmente vêm da mesma ideia. É o ser humano que, através dessas viagens com Yakuana, encontram o resto do mundo espiritual. Então, eu coloco muito disso no meu trabalho fotográfico. Nesse último trabalho, a gente construiu a história através de fusões de imagens. Eu não sei se você quer... Então, acho que podemos assistir, não é? Vamos assistir o vídeo? Podemos parar aqui e ver o que foi produzido. A verdade é que foi produzido para ser parado, passado num ambiente como num cinema, quer dizer, um lugar escuro. Ela realmente, as cores e tudo, ela vive de uma maneira como, infelizmente, aqui não vai acontecer, porque a sala é bastante luminosa. Mas vamos fazer o melhor possível. Tem uma música que eu queria ainda dizer, que é de um compositor inglês, que eu acho que, em espírito do que tentei produzir, acompanha muito os acontecimentos. Então, essencialmente, é a passagem dessas imagens com o som, que é também muito importante. A gente até estava brincando hoje no almoço, que o David tinha que fazer aqui, um xamanismo para ficar mais escuro, mas vamos assistir o vídeo, então. Ainda bem. 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 Amém. 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 Davi, você costuma dizer que os brancos com a sua ganância por minérios podem provocar uma nova queda do céu, um fim do mundo. Tu diz que os brancos com a sua ganância por minérios podem provocar uma nova queda do céu. Tu diz também que quando o último Yanomami morrer, o mundo acaba e será também a morte do Brasil. Tem uma pergunta também da plateia que pergunta como os brancos, os não índios, podem apoiar a tua luta. Então, eu queria te perguntar isso, como é que, por que os não índios podem provocar uma nova queda do céu e como a gente pode impedir isso? Eu quero saber como os brancos, os não índios, podem ajudar para ter isso. Bem, Anabotrampa, é importante nós, vocês não índios e indígenas também. Então, é importante que hoje, vocês estão, assim, sabendo o que aconteceu, 20 anos, 40 anos passados. Você viu isso aí? É muito triste. É muito triste para todo mundo, não é só para o índio. E agora que é a hora de vocês, não índios, ajudar nós. Ajudar o índio, ajudar a defender, ajudar a preservar a natureza, ajudar a fonte do rio, as águas. Eu preciso, vocês, moradores daqui, na beira do mar, eu quero, vocês pensam a tristeza que acontece com os povos indígenas do Brasil. E outros povos indígenas também, vocês falam também que lá nos Estados Unidos, os americanos mataram os irmãos. Então, vieram para cá e mataram também os parentes, os guarani. Guarani, essa aqui é a terra, a nossa. Aqui é a terra de todos os povos indígenas que viveu aqui, antes de chegar o homem da cidade. Então, eles chegam aqui, mataram a nossa floresta, derrubaram, destruíram, fizeram uma casa, fizeram uma cidade, e rasparam a pele da terra, e estragaram nossos rios, contaminaram. Então, vieram, depois vieram a doença, doença, gripe, tuberculosa, e o que mais? Sarampo. Sarampo. E câncer agora estão chegando, e a doença, a doença, ele viaja de avião, de navio. É, é assim que nós, aconteceu com o meu povo e a numami. Aconteceu primeiro, nessa, nessa, nesse lugar. Nós estamos sentados aqui, aqui é lugar dos parentes indígenas guarani. Agora, o homem branco chegou aqui, fizeram a casa, sujaram a nossa, na beira dos rios. Agora, vocês, que vocês estão olhando, vocês estão escutando, o que continua acontecendo, acontecendo, chega lá, o não índio chega na terra indígena, como o carimpeiro, o rancedeiro, e os trabalhadores rurais, e tomando, derrubando tudo que nós temos, e matando, matando o meu povo indígena. Agora, é hora de vocês levantarem e cobrar o erro do homem. Cobrar, vocês, que falaram também, vocês somos muitos. Nós, indígenas, nós somos pouco. Então, eu quero que vocês apoiem para nós, para não deixar acontecer como aconteceu. Vocês viram essa margem, muito triste, muito triste mesmo. Esse aí, quem estragou? Foi o governo federal. Então, vocês, nós, vamos cobrar o erro do governo brasileiro, para não fazer mais o mal da gente. Quem lembra? Cláudia, entre tantas identidades, tu disse recentemente que tu se sente Yanomami. Por quê? Fala, mãe. Entre tantas identidades, tu disse que tu se sente Yanomami. O que é ser Yanomami? Por que que tu se sente Yanomami? Bom, eu diria, é uma coisa bastante pessoal da minha vida, não? Mas eu, provavelmente, durante toda a minha vida, eu procurei uma identidade. Isso aconteceu porque quando eu tinha 13 anos, eu morava na Transilvânia, que na época era Hungria, hoje é Romênia, e ela muda sempre o dono da terra. Eu estava lá, vivendo, num lugar chamado, em rumeno, Orádea, em húngaro, Nodvarod. Eu vi a entrada dos nazistas, a morte, por causa disso, de todos, todos meus parentes. Com a exceção da minha mãe, que não era judia, a família do meu pai eram todos judeus. Eu, no momento, quando se formaram os guetos, se mandaram todos os judeus nos campos de concentrações, eu me escondi na casa da minha mãe. Bom, isso deixou um trauma muito grande na minha vida, não? Porque todos, todas as pessoas que eu conhecia, que eu gostava, meus amigos, morreram, assim, morreram dentro de dois meses. Eu escapei com minha mãe, a gente foi morar na Suíça, que era o país da minha mãe. Mas eu tinha uma certa dificuldade de adaptação lá, no mundo, eu diria. Então, da Suíça, onde eu nasci, mas eu nunca tive a cidadania suíça, não? Eu fui morar nos Estados Unidos, porque tinha um tio meu, irmão do meu pai, que morava lá. Ele achava que ele poderia me ajudar a receber uma educação melhor do que eu teria tido na Suíça, com a mãe que não tinha, ela não tinha trabalho, enfim, a gente perdeu tudo, não? Então, eu fui morar nos Estados Unidos há alguns anos também. Mas, dos Estados Unidos, eu cheguei no Brasil, eu vim aqui para visitar minha mãe. Eu fiquei aqui, porque eu me senti aqui em casa. É isso que posso dizer, eu encontrei minha identidade, no começo, em lugares como o Paratino, litoral paulista. E depois comecei a viajar, conhecer o Brasil mais profundo. E passei por muita coisa. Eu virei fotógrafa, trabalhei na editora Abril, na revista Realidade, que um dia convidou alguns fotógrafos de fazer um trabalho na Amazônia. Eu fui uma das fotógrafas que foi lá. E foi em 1970 que eu cheguei nos Yanomami. Eram índios de primeiro contato. Obviamente, a gente não tinha nenhuma comunicação verbal, mas tivemos, sei lá, um outro tipo de comunicação humana. E isso me influenciou bastante para desejar de conhecer os Yanomami profundamente. E eu deixei São Paulo, deixei tudo, e eu fui viver entre os índios Yanomami. E eu fiquei em casa lá. Isso que eu posso dizer. Eu me encontrei lá. E depois, obviamente, com o tempo, também estava muito envolvido na questão da espiritualidade deles. Mas é o que a gente falou no começo. É o que realmente me fez me sentir bem comigo. É essa vivência em que tudo que é vivo, mas, por vivo, também as pedras têm sua vida. Ela me deu um lugar onde eu me senti em casa. Entre os Yanomami, não tinha a dominação, como sempre tem entre a população não indígena, os brancos, onde sempre um quer dominar o outro, enfim, economicamente, tudo. Então, tudo isso mexeu muito comigo. Me encontrei como pessoa. A gente está quase encerrando, aproveitando esse encantamento que você colocou, esse ser. Queria perguntar para o Davi. Davi, você tem promovido encontros com os velhos xamãs. Você fala que a juventude Yanomami vai para a cidade e volta diferente. Você já falou até que voltam monstros. Qual é a importância dos velhos xamãs para a integridade, para esse mundo continuar vivo? Eu acho que você tem que falar de maneira mais simples. Qual é a importância dos velhos xamãs, Davi? Qual é a importância dos xamãs para o mundo continuar vivo? Para o mundo, o que representa essa crença, essa vida com os xamãs? Oi, Sori. Então, o xamã, Xabiri, representa, é muito importante para nós todos. Xabiri é uma que ajuda a gente, a saúde. É uma comunicação. Eu sei. Bom, é... Napa não conhece a Xabiri. Mas eu sou xamã. A Xabiri funciona assim. Nós, Yanomami, lá na nossa comunidade, a gente trabalha muito. Eu acho que o Sori... O Itafran está aqui, ele já foi lá na nossa terra Yanomami. E ele viu o nosso trabalho. Trabalho para ajudar o mundo. Vocês chamam mundo. Nós, Yanomami, chamamos... É muito importante que nós estamos trabalhando. Nós estamos... Continuamos trabalhando para segurar a onda do céu. Né? Vocês sabem a onda? É tipo... Tipo o mar. Quando o mar dá bravo, ele vai fazer bem força. Então, nós, Xabiri e Yanomami, nós estamos lutando para ele não equilibrar o nosso mundo. Como se barco, como se navio. Se navio não cuidar, ele se equilibra e afunda. Morre todo mundo. Para não acontecer isso, É nós que estamos fazendo um par de nosso trabalho. Nós estamos fazendo um par de bom trabalho para todo mundo. Não é só para Yanomami, não. Porque o nosso mundo é pequeno. Você pensa que é grande? Não é tão grande, não. Então, nós que não estamos preocupados. O nosso planeta Terra é muito perigoso. Xabiri é muito importante para nós, no futuro, para a outra geração, para continuar a viver. Se nós, Yanomami, não cuidar, rotucar, cair outra vez de novo, para não morrer outra vez nosso povo. Então, nós estamos trabalhando. Nosso trabalho de Xabiri é muito importante para essa comunicação, trazer a luz, trazer a luz do sol, limpar também do mundo. E vocês, não índio, destrói. E não índio fala mudança climática, mudança que a poluição está lá em cima e muda o tempo, vai ser muito quente, vai ser muito frio também, falta água, falta chuva. Então, nós, o nosso trabalho do Pajé, nós estamos trabalhando, entrar contato com o Truvão, entrar contato com a Rotumosse, também entrar contato com a Espírito da Terra. Terra é prioridade. Para nós, todos, índio, branco, preto, negro, azul, para nós tudo, para nós tudo, a prioridade é a floresta. A prioridade é a floresta, a água, a saúde e e a pomão do mundo é a floresta. Então, nós estamos cuidando a coração da terra, que está na terra. Carimbeiros, os carimbeiros aceitar, furar o coração da terra, ele vai secar como se bola, como a bola fura, ele seca. Então, para não fazer isso, nós estamos fazendo um bom trabalho, em parte, parte nossa de Anumami, parte indígena, nós estamos trabalhando tecnologia. Assim, a força da natureza está ajudando o povo da terra a continuar a viver bem com saúde. Está vendo? E, Davi, os Anumami não têm nome como os não-índios, como os brancos. Eu queria que você contasse para a gente como é que é esse... De onde veio esse nome, Davi, Kopenawa, e Anumami? Então, cada pessoa tem nome. Isso aí é costuma que nasceram para portar nome de vocês. Anumami, o povo de Anumami, ninguém importa nome, tá? Ninguém importa nome. Assim, a gente importa, assim, uma criança que gosta de caçar, então, ela é uma rotima. E tem um rapaz que gosta de trabalhar, então, nós podemos, assim, Orroterima. O meu nome é Davi. Essa Davi vem trazido com o livro Bíblia de Deus, que vocês usam. Bom, todo mundo sabe. É uma Bíblia com a com a Bíblia de Deus. Tem uma letra, Davi, Davi, que enfrentou uma colia-se, tá? Então, o missionário me deu nome, meu nome é Davi. Tá? Esse aí não é Yanomami, esse aí é estrangeiro que botou meu nome. Meu nome é Copenaua Yanomami. Esse aí é Yanomami que me é botaram meu nome. Copenaua que Pissouro Vespau. Maribondo. Maribondo. Você conhece o Maribondo? Maribondo que está assim quieto, não pode mexer ele. Quando você mexer ele, fica com o bravo, ele se manda. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria anunciar que o filme Chapiri, sobre os chamãs, vai ser exibido hoje às 19 horas no Silo Cultural e agradecer muito ao Davi e à Cláudia e a todos vocês. skãs. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Obrigado.